Para quem vem é só seguir devagarinho o menino maluquinho Isso é uma panela Pra quem vem é só seguir devagarinho o maluquinho O menino é que sabe, bem baixinho Que num pote de ouro feito por um alquimista Cabe tudo, tudo cabe, mas só vê quem tem a pista Quem será que sabe, quem será o artista Me disseram que quem sabe é o maluco pequenino O moleque de verdade é o menino maluquinho Oi filho, Feliz Natal Que bacana é essa filhão? Hoje é 24 de dezembro, hein rapaz? Véspera de Natal, o dia mais esperado do ano Só queria saber de uma coisa O que? Se vocês já compraram meu presente Ué, alguma vez na vida você ficou sem presente? Não, não, só queria saber se vocês compraram o que eu mais queria O super hipercapacete de aventuras Ah, filho Maluquinho, fica tranquilo Por favor, vai dar tudo certo Agora vai tomar café, vai Vai filho Mãe, porque na época de Natal tem esse bebezinho com esses baribudinhos todos em volta? O nome desse bebezinho é Jesus Cristo Ah, então quer dizer que ele é filho de Papai Noel? Não, maluquinho, ele não tem nada a ver com Papai Noel Ué, mas por que tem esse bebê em todo canto, mãe? Você não sabe o que significa o Natal? Aham, é o dia que o Papai Noel vem na casa da gente trazer presente, é claro? Não, senhor O dia do Natal é o dia que nasceu Jesus Cristo Ah, já entendi O presente que o Papai Noel traz A lembrancinha da festa de Jesus Menino maluquinho Gente, o que é isso? Uau! É minha experiência e deu certo Olha, mãe Deu certo Gente, o relógio foi congelado e não parou de funcionar Olha só Mais maluquinho Maneiro Mas e aí, gente Vamos fazer o bolo e brigadeiro? Não Que bolo e brigadeiro, maluquinho? Meu Deus É Natal, não é aniversário, não É Natal, meu filho Mas mãe, você mesma não disse que era aniversário de Jesus Cristo? O baiaco chegou O baiaco chegou O baiaco chegou Vendo tudo O baiaco chegou A alegria já começou Chegou o baiaco Chegou a época do Natal Chegou a época de alegria Chegou a época de folia Chegou a época do Papai Noel A época de ganhar presentes Da quartel O pai Oi, filho Você acredita Que o primo do Bocão Falou que não existe Papai Noel? Oi, filho Oi E o que você acha disso, filho? Ah, o primo dele tá louco Se não existisse Papai Noel Quem ia trazer os presentes, hein? Filho Tô gostando de ver esse teu móvel aí, rapaz Tá lindo, tá maravilhoso Só falta equilibrar agora Olha isso Todo ano me lembro daquele fatídico Natal Que o maluquinho descobriu que o Papai Noel não existe Lembra? Ridículo, né? Não sei por que vocês ficam inventando histórias para as crianças Ué, a gente não falava nada não, rapaz Você é o que pensava isso É, exatamente E ora, dizem que o Papai Noel só vem na casa das crianças que acreditam, hein? É, não é? Alguém me ajuda aqui? Segura ali, pai Calma, calma Vamos devagar, calma Com cuidado, cuidado Isso Legal Essa nunca ouvi Gente E é Natal, né? Ah, sei, sei Olha, se me contasse, eu não acreditava, não Só espero que vocês tenham comprado super hipercapacete de avanteiras Eu nunca mais queria Quando eu era criança, eu sempre fazia a mesma coisa Nem sei se meus pais sabiam que eu fazia isso ou não Eu nunca tive coragem de confessar De meu pai para o maluquinho Não comprimos nada ainda, filhinho Tá bom Sim Comprei o maluquinho Tá bom O maluquinho Não foi nada, pai Foi o vento Ufa Não foi nada, mãe Não foi nada, mãe Eu não posso rasgar Vou llegar Quasegui Até amanhã Sim. Mas eu pedi mais de mil vezes. Eu disse que eu queria o Super Hiper Capacete de Aventuras. Eu estou esperando esse capacete desde o dia das crianças. Que artista do futuro, não. Ai. 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 O que é que tem ali? Tem nada. Não, houve alguma coisa assim. Nada, nadinha. Vamos dormir. Nada? Eu vi alguma coisa. Viu nada? Como você viu? Não tinha nada. Presente era de quem? Não tinha presente nenhum. Vamos dormir que Natal chega mais rápido. Não acredito nisso. Não entendi. Tem que explicar de mim. Pronto. Posso saber o que o senhor tá fazendo aí? Nada, mãe. Só tô procurando meu cortador de ruído. Tá aqui, filho. Sempre pega aqui, ó. Tá aqui. E outra. E outra. Mãe, o papai noel recebeu a cartinha? Recebeu. Você botou no correio? Não sei. Não sei. Seu pai que sabe. Eu sei o quê? Você botou a carta dele no correio? Que carta? Do papai noel. Do lado do... Ah, a carta, né? Essa, menina? A carta. Você botou ou não botou? Botei? Botei? Claro que eu botei, rapaz. Porque tava escrito. Ah, isso eu não sei. Só o papai noel que sabe, né? Ah, isso eu sei. Tava escrito. Querido papai noel. Eu quero muito te conhecer. E também uma fantasia do Zúper. Não esquece. Fantasia. Zúper. Pedro. Oi. Que que você prefere? Assim, assim ou assim? Ah, né? Qualquer um. Tá bonito de qualquer jeito. Bota aí. Essa, essa ficou boa. Ué. O que é que você tá fazendo aí, menino? Shhh. Eu tô escondido pra ver se papai não aparece. Ah, vai brincar. Vai, garoto. Vai brincar. Eu vou fazer de surpresa. Ah, menino maluquinho. Boa, né? Oi. O que é o seu pai que vai chegar? Ele falou umas sete. Vai trazer as irmãs? Vai. Mais oito e meia, nove, hein? Ai, meu Deus do céu. Esse maluquinho. Que que foi, né? Tá lá na frente, escondido. Diz que vai pegar o papai noel, ó. De surpresa. Eu sou contra, hein? Como assim, Pedro? Até quando esse menino vai acreditar em papai noel, hein? Até quando ele quiser. É. Tu tá pensando em quê? Tô tendo umas ideias aqui com meus botões. Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal, enquanto o jornal. O jornal é tal, para o pé chuchu. Onde é que cê tava, Pedro? Tira a mão. Ô, me preparou uma surpresa. Bem na hora da trabalheira, né? Homem é tudo igual. Agora a mesa tá pronta, Irene, até já foi embora. Ah, pelo amor de Deus, ano, hoje é Natal. Vai paz na terra aos homens e as mulheres de boa vontade, por favor. O que que é esse pacote? Já, já, você vai descobrir. Espera. Alana, onde é que cê deixou o presente do maluquinho? Tá lá em cima do armário. Por quê? Calma. Espera. O que é que cê, cê? O que é que cê? Caral! Oi, tio. Um beijo de Natal. Um beijo de Natal. Um beijo de Natal. Muito obrigada. Muito obrigada. Deixa para você lá. Muito feliz Natal. Feliz Natal. Aí, filho, olha quem tá aí, ó. Nossa, mas ele está lindo. Olha o seu avô aqui, rapaz. Olha o seu avô aqui, rapaz. É, garoto. Que linda. É, é. O regime já era. Linda, que coisa bonita. Olha só. Tá tudo bonita. Tchau! Ai, filho, tá bom. Isso. É um beijo, beijo, beijo. Feliz Natal. Vem, querido. Tudo de bom. Espero que você goste. Muito obrigada. Ah, espero que você goste, né? Ah, que bom. Meia de tanto que você joga. Mais meia. Meia, depois eu. Um abraço. Mãe, tô com fome. Cadê o papai? Ih, filho, sei lá onde tá seu pai. Vou lá em cima procurar ele, tá? Pai! Ô, pai! Poxa! Poxa, caraca! Pai! Caraca! Cadê o meu pai? Pai! Pai, Pai, Pai Noel! E vem! O papai não chegou! O que foi? O Papai Noel chegou, gente! Droga, sumiu de novo! Ah, não fica assim, filho! O Papai Noel é desse jeito mesmo! É, não pode aparecer pra criança, senão perde a magia! É! Olha lá, ele! Ih, ih! Olha lá! Cadê? Cadê? Ih! Ih, soubeu de novo! Não, soubeu de novo! É! Poxa! Eu vi! Você também não viu! Eu vi! Não era mentira minha! Não, não era não! Eu vi! É, eu quando era criança eu também vi! Ele era como? Gordo, de barba branca, gorro e roupa vermelha! Ele é! É! Vamos fazer o seguinte! Vamos, vamos entrar! Eu tô louco pra dar um teco naquele tender! Ai, pai, se a gente não fala! Ei! Vamos! Que foi? Ih! Que foi? Pedro! Ei! Pai! Eu tô gostei! Ai! Malucão! Ai! 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 Ai, minhas costas! Não, tá tudo bem! Que calma! Ai! 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 Cuidado! Ai! 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 Chega a hora! Só não me abraça a hora! É! Que gostei! Mãe! Oi! Cadê meu presente? Ah! O presente! Vamos dar o presente dele, amor! Vamos! Dá a mamãe do papai pro maluquinho. Aí, garoto. Segura. Ué, não tem outro, não? Mas você nem abriu isso ainda, rapaz. Mas não tem outro. Abre aí, rapaz, abre. Ai, gente, o senhor tá perguntando se eu não tiro no outro. Abre, rapaz. Abre que o senhor vai gostar. Vamos lá, vamos lá. Isso, atenção, atenção. Olha só. Que de artista do futuro. O kit artista do futuro. Meu filho, é importado. Tem vários instrumentos pra você criar seus brinquedos, não é legal? Gostou? Se eu não gostei, eu odiei. O que é isso, maluquinho? O que eu pedi, mãe? Oh, filho, esses brinquedos que você pede, você logo enjoa. E com esse kit, você vai poder desenvolver seus talentos, usar sua criatividade. Não, rapaz. Não acredito que vocês fizeram isso comigo. Pra mim, o Natal acabou. Peraí, rapaz. Nós trouxemos dois paíros de meia pra você, maluquinho. Isso, rapaz. Peraí. Ah, rapaz. O que que foi, filho? Mentiroso. Não, filho. O papai não mentiu, não. Vem cá. Você me enganou. Não, filho, eu não enganei nada. Você me fez pensar que você era o papai noel. Não, filho. Peraí, filho. Peraí, filho. Deixa eu te explicar, rapaz. Peraí. Bom, vamos comer. Você é o maluquinho? Filha, assim não vai dar pra comer, Ana. Pai, isso é frescura dele. Olha, eu não sei não, hein. Ele pediu esse capacete milhares de vezes. Ah, e você resolveu inventar, né? Ah, poxa vida, maluquinho. Vim inventando os próprios brinquedos. Eu só quis. Vocês também acham que eu fiz errado? Maluquinho, tem tanto talento pra essas coisas, não é? Você queria um brinquedo, né, Ana? Mas, filha. Vai lá, fala com eles. Eu compro. Diz que o vovô vai dar o capacete que ele quer. Pronto. Calma, hein, Ana. Mentiroso. Não era mentira, filho. Pai, olha. Deixa o pai te explicar uma coisa. Olha, seu filho. Você me enganou. Não, filho. Olha só. O pai comprou esse presente. O pai achou esse presente pra te dar. Abre aí que eu quero ver. Um, dois, três. E? Aê, garoto. O que será? O que será? O que será? O que será? Aê, rapaz. Aê. Ih, é a fantasia do Zúper. Aê, era o que você mais queria, tá vendo? É, mas... Foi vocês que compraram. É, foi a gente que comprou. Ué, não serve? Serve mais. Mas o quê, filho? Vocês leram a cartinha que eu escrevi pro Papai Noel? Lemos, claro. Ué, não vale não? Vale mais. Eu só queria ver o Papai Noel de verdade. Só isso. Uf, não. Desculpe, tá? Hein? Tá. Agora vamos jantar, pessoal. Tá todo mundo esperando lá embaixo. Vem. Vamos jantar. Vamos jantar. Vamos jantar. Vamos lá. Fome. Filho. Hã? Ó. Se você quiser ver o Papai Noel de verdade, vai ali na janela, ó. Que ele vai acabar aparecendo, você vai ver. Tá. Tá bom? Tá. O aluquinho. Filho. Oi. Desculpa, filho. Eu errei mesmo. Eu não te dei o que você queria. Eu te dei o que eu queria que você quisesse. Mas foi com carinho, querido. Obrigada. Tá aqui, ó. Vovô prometeu que vai te dar o capacete que você quer. Por sério? Uhum. Agora vamos jantar? Vamos. Zupé, 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 zupé. Papai Noel. Feliz Natal. Uhum. Papai Noel. Um. Uhum. Um. 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 E o meu presente? Feliz Natal! Bom grande, ao neto mais querido desse planeta, ao grande Maruquinhos. E um brinde ao aniversariante. Que aniversariante? Ah, o bebezinho de todos os presentes. Muito celebrado. Paz na terra aos homens de boa vontade. Aê! Aê! Para quem vem, é só seguir devagarinho o menino maluquinho. Isso é uma panela. Para quem vem é só seguir devagarinho o maluquinho. O menino é que sabe, bem baixinho. Que num pote de ouro feito por um alquimista. Cabe tudo, tudo cabe, mas só vê quem tem a pista. Quem será que sabe, quem será o artista. Me disseram que quem sabe, é um maluco pequenino. Um moleque de verdade, bem venido maluquinho. Para quem vem, é só seguir devagarinho o menino maluquinho. Isso é uma panela.